O que eu tenho lá, tem uma hora que eu coloquei Vê se eu lavo a panela em 2011 Só ano que vem você vai lavar a panela agora, Marcos Meu amigo Dudu passou mal, mas se recuperou rapidamente Já está de novo Ok, comeu pipoca Já tomou Coca-Cola Cuspiu no mar Cuspiu no mar, nadaram no mar Que tem uma raia pulando, Felipe também Está aqui Eu não cuspi Galera aqui reclamando da vida Coisa horrível Esquilidade Trabalhar Trabalhar Tem um visual da Curva da Jurema Vitória Vídeo do Boi Seraponte, Correio da Penha Curva da Jurema Na frente da formação rochal Desconhecida como Ilho das Andorinhas Esse prédio do grande hotel Radisson Virando aqui Nossa casa logo ali O prédio vermelho Aqui a ponte dele é do Frade E a de Flore do outro lado Ponte dele é do Frade Ele é do Frade aqui Nossa, na ilha É uma delícia A famosa cidade pré-exépio Lá atrás O mestre Álvaro Não está encoberto Então não vai chover hoje Não tem chapéu no mestre Álvaro Não tem chuva no Réveillon Certo, meus amigos? Tem uns barquinhos velejando Da guarderia de vela Ali é um Trindade Tem um Flash 35 Trinta e cinco Mas joga em saco Dudu Felipe Ves fez um arco-íris Joga contra o sol Pra fazer arco-íris Mas não joga em mim Que louco você é, não? Oh, cara, tá pensando nisso Olha a TV do Flam Nossa, bom demais Beleza, meu